Fala pessoal, beleza pura? Dicas do canal na área, eu sou Adilson Melo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês duas caixas aí com duas opções de marcas no mercado, se você estiver pensando em comprar uma caixa portátil com bateria e sem gastar muito, são duas opções, eu trago aqui a Multilaser, essa aqui é a Neon X, é uma mini torre portátil, Multilaser e aqui do outro lado é a Light X da Novik, a marca é Novik, ambas aí com muito LED, muita luz, muita iluminação e também com várias funções legais aí como Bluetooth, pendrive, cartão de memória, rádio FM, ambas aí dizem ter 300 watts RMS, mas eu sempre deixo a dica aqui galera, 300 watts RMS é muita potência, não que a caixa não tenha qualidade, um som legal tem, qualidade, um sonzinho legal tem, mas para você usar ali, de forma mais caseira, nada que você venha fazer aí um show aí para externo aí, para vizinhança, entendeu? Mas qualidade, você sabe que qualidade e potência dentro do que elas aguentam aí é uma qualidade razoável, qualidade legal aí, até porque né pessoal, a gente sabe que se você quiser muita potência automaticamente você tem que pagar um pouco mais caro, mas vou mostrar para vocês aqui, essa é a Light X, muito legal, já tem um vídeo só mostrando só essa caixa aqui, com todas as funções aqui ó, entrada para microfone, dois microfones, entrada Line In para instrumento, aqui está conectado o pendrive, entrada também aqui ó, legal que esse aqui você alimenta ó, nessa entrada aqui você alimenta o seu smartphone, seu tablet, aqui é a entrada DC aqui ó, para você ligar a fonte, liga e desliga, aqui são todas as funções da caixa, bluetooth, pendrive, controle aí para você retroceder, retroceder, avançar, play, pause, para você ajustar aí também a questão da equalização e volume de microfone, volume aí geral e equalização, LED aqui são três cores, azul, vermelho e verde, com piscando de acordo com a música aí, tem até aqui ó, lateral aqui tem até um lugar para você colocar a alça, para você carregar ela de lado, você pode usar ela de pé, deitada, aqui eu coloquei no suportezinho aqui para poder fazer o vídeo, essa aqui, a Line X, ela tem aí dois falantes de 5 polegadas e também dois tweeters, um do lado direito e um do lado esquerdo, agora aqui do lado é a Neon X, a mini torre da multilaser, essa aqui também tem as funções aí como bluetooth, pendrive, cardão de memória, rádio FM, aqui você seleciona o modo, equalizador, microfone, prioridade, se você estiver usando o microfone e você apertar aqui o on do prioridade, na hora que você for falar do microfone, estiver tocando a música, automaticamente ela baixa sozinha, aqui é para retroceder, pendrive, play pause, avançar, entrada de linha, que você pode usar instrumento ou pode usar também um P2P2 ligado no celular, computador, notch e aqui a entrada de microfone, aqui a chave que você liga e desliga os LEDs e aqui você liga e você liga a caixa, são dois falantes, essas aqui são dois falantes de 6 polegadas e meia e também Twitter, vamos ver se dá para focar legal aqui dentro, aqui é os Twitter dela, ambas aí dizem ter 300 watts RMS, vou estar ligando aqui, vou mostrar para vocês, então vamos lá pessoal, vamos soltar o play aqui, já para ouvir essa aqui Essa é a Light X, agora eu vou colocar a Neon, mini torre da Multilegia para tocar agora aqui pessoal, E agora eu vou colocar o play ao Classic RMS, agora eu vou colocar a Neon, mini torre da Neon, mini torre da moral e plenando de software For payer, vai segurando o play com통u ambient Miranda, tentar Isaiah Br anyways, seu Tudo, um colorado e também você vai ver se dá alguma coisa queira, bem rápido e expandir a Agora ela tava tocando no volume máximo Agora eu vou colocar as duas no volume máximo aí Lembrando que essa aqui tá com essa música E essa aqui tá com a música diferente Deixa eu voltar a música aqui Aí ó, agora vai Deixa eu voltar a música aqui Aí galera, espero que tenham gostado do vídeo aí Uma simples comparação aí Pra você que de repente tá pensando em comprar uma caixa portátil Seria duas opções ótimas aí Pra você poder ter e usar aí Juntamente com os amigos Ouvir uma música, beleza? Não esquece de deixar aquele like, aquele joinha Valeu e até o próximo vídeo Abraço! Tchau! 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 Tchau!